A pessoa põe um capacinho Hoje em dia há capacinhos impecáveis Que eles fazem mesmo para as pessoas Nem se percebe Imagina o que é Imagina o que é uma mulher Que tipo, eu acho que ele tem um capacinho Imagina o que é um homem Eu acho que ela tinha um capacinho lá em baixo E tu ires lá, não é? Hoje estamos a falar muito isto E de repente levantas a cabeça e tens bigode David Cristina e Ana Garcia Martins Falam de tudo E não falam de nada De um pijaminha de cenas Já aqueci a voz Sabes que eu tenho isto a gravar à boé? Mas tu não fica a gastar fita Estás aí a gravar isso? Não, não Ana Não é assim que o mundo funciona Desde mil nove Quarenta e oito Já não é assim há algum tempo Eu nem sei como é que a gente vai começar isto Mas se calhar Bem-vindos É isso mesmo Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pijaminha Cenas Estamos a trabalhar nisto Nós nem o nome do podcast Sabemos bem Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pijaminha de cena Assim já estou mais contente Estou a gostar mais Acho que está a ficar melhor Pijaminha de cena É um podcast que fala de tudo o que nos apetece Cenas Sim, cenas E pijaminha Porque no finado Deus o tenha em descanso Separados de fresco Foi uma expressão que eu te ensinei Como tantas outras Sim Contribui muito Tu evoluíste muito naqueles meses Não sentes isso? Não Que eu fiz-te melhor pessoa Mais instruída Sinto que me deste Acessa muitos followers Dei-te quase tudo Também Seguidores também têm muitos Pronto Mas foi uma expressão Que tu nunca tinhas ouvido E que até duvidaste Da sua existência Sim, sim, sim Que era pijaminha Pijaminha Ainda duvido Ainda duvido Mas entretanto já apareceram algumas pessoas Que mais não é do que um conjunto de coisas Normalmente aplica-se às sobremesas Um pijaminha Que são várias sobremesas juntas E daí o nome do programa ser pijaminha de cenas Pijaminha de cenas Porque é um conjunto indiscriminado De cenas De cenas Nós na verdade tivemos a pensar Sabíamos chamar pijaminha de cenas Pijaminha de coisas Pijaminha de questões Pijaminha de temas Até foi uma coisa que considerámos Mas considerámos que cenas era mais abrangente Dava para tudo É, e assim mais a puxar Às pessoas Assim mais a Enfim Às pessoas que não Segar não têm o nono ano Que é o nosso público-alvo Não é que são as pessoas que nos ouvem Principalmente Tu continuas preconceitoso É impressionante Isso não mudou Não, não Pronto, está bem Mas as pessoas podem ter o nono ano E ser em boas pessoas, Ana Porque é que isso tem que ser uma coisa Não interessa Não interessa Não interessa Então neste podcast Este é o piloto Por isso nós não sabemos o que é que vai acontecer Vamos tentar fazer isto Pode correr muito Muito bem Pode correr muito mal E não rever mais Pode correr mais ou menos Nós vamos falar de alguns tópicos Não é? Se calhar convém dar às pessoas aqui uma ideia Temos várias rubricas Rubricas, exatamente E não rubricas Muito bem Não rubricas Porque isso é aquilo que é uma assinatura curta Não é? Uma rubrica Ana está a ver o seu chazinho Numa caneca da Mini Exatamente Que eu comprei para a minha filha É da nossa assistente de som Porque hoje está de folga Hoje está de folga, exatamente Está a trabalhar no estúdio da mãe Mas estás a ver o teu chazinho O chazinho que faz parte do teu É do meu plano alimentar Do teu plano alimentar Exatamente De tristeza e miséria É muito isto É a minha vida agora Estás a perder os quilitos Que ganhaste no Natal, é? No Natal Nas férias Ui, se fosse só no Natal Estaríamos nós bem Muito bem Então vamos ter várias rubricas E vamos ter uma Vamos lá ver aqui Quais são as rubricas Que a gente teve a pensar Olha, para já A grande novidade Deste podcast É que temos o quê? Um patrocinador Não é possível Senhoras e senhores Obrigado Eles conseguiram Sim, sim, sim Houve alguém Que acreditou em nós É verdade Mais do que nós Acreditávamos em nós próprios E que decidiu Patrocinar este podcast E sem essa Entidade Marca Quissá Até um serviço Este podcast Não existiria Por isso vocês aí em casa Quer dizer Provavelmente existiria Com outra marca Não interessa E connosco a chorar Que não tínhamos patrocinador Sim Porque a verdade é esta Ana Tu não consegues viver Sem falar comigo Sim, sim, sim A tua vida é muito mais infeliz Muito, muito Sem falares comigo E a minha também Sem falar comigo Olha Mas então Qual é o patrocinador Ana? O nosso Grande Patrocinador É A Glovo A Glovo Para quem não sabe Para aquelas Duas pessoas Que não têm A telemóvel A Glovo É um serviço De entrega De cenas A casa Na verdade Um pijaminha É um pijaminha É um verdadeiro pijaminha É um pijaminha de entrega Eles entregam Tudo Por isso faz sentido Para nós E já me safou a vida Varidíssimas vezes Olha, então com testes de Covid Ai meu menino Não queres saber a quantidade de vezes Que já pedi testes de Covid Através da Glovo Pois foi A minha também já me mandaram Uma enfermeira Duas vezes Para fazer o teste de Covid Cá em casa Eram duas enfermeiras diferentes Não era a mesma Mas foram as duas muito simpáticas Um até fez um teste À Maria Coitada Da enfermeira Porque ficou muito A Maria gritou muito Mas tem um ouvido a pitar Nunca mais recuperou a audição 100% Sim Sim, acho que foi obrigada A tirar a carta outra vez Porque é considerada Uma pessoa com deficiências Maria grita muito alto Mas sim Mas tem sido porreiríssimo E então À pala deste patrocínio Eu e tu decidimos incorporar Em cada podcast Uma rubrica É pá, eu tenho isto Rubrica Uma rubrica Que é o Louvo à surpresa Que é o Louvo A Ana ontem Pensou em inúmeros nomes Para as rubricas Não pensou no nome Para esta Eu não pensei Louvo à surpresa Louvo à surpresa Todos os nomes Que tu pensaste Foram incríveis E o melhor nome Que tu arranjaste Parece aquelas Empresas na hora Sim Louvo à surpresa Sim Cardápio interessante São sempre Os nomes Que não têm Nada a ver Com nada Mas pronto E Pronto Então Glovo à surpresa É o que? Um de nós Encomenda para o outro Um item Ok? Nós não sabemos Qual é o item E depois temos que fazer Aqui um unboxing Durante o podcast Somos capazes de fazer Uma pausa Para ir à porta Ou assim uma coisa Sim, já fiz o pedido Hoje fui eu a pedir Para o Davidinho E ele não sabe O que é que vai receber Eu não faço ideia Eu não faço ideia E vamos ver Vamos ver se eles Isto costuma ser rápido Por isso daqui a bocadinho A meio do podcast Vamos interromper Posso dizer-te Porque eu posso ver Aqui na aplicação Quanto tempo é que falta? Falta Pouco Falta Um quarto-hora Mais ou menos Um quarto-hora Então pôs a isso Quem não comece já A responder a whatsapps Ana Já está Caracas Olha para a cara dela Já está a responder a whatsapps Já estou Já está no instagram Já estou no vórtex Estava aqui Já não estou Qual a lista No país das maravilhas Bom E então Vamos ter essa rubrica Depois vamos ter uma rubrica Chamada Outra vez arroz Nós se calhar íamos fazendo Queres ir fazendo Mas eu só estava a dar o índice Às pessoas Para as pessoas saberem É que se as pessoas Desistem logo Achas que sim Tens razão Ah esta merda não vale a pena Vamos lá Sim tens razão Então queres começar Pela rubrica Outra vez arroz Mas dizer que isto vai encrescendo No fim é que isto é mesmo bom Sim sim A última é a melhor de todas A última é a melhor de todas É uma coisa muito fantástica Mas a primeira Outra vez arroz é uma É uma Eu estou em dúvida Quanto ao título Porque eu estou entre Outra vez arroz E Outra vez peixe frito Que eu também gosto muito Ok Ah outra vez peixe frito Outra vez peixe frito Eu gosto mais de peixe frito Do que arroz Acho que Outra vez arroz é um bocadinho E por acaso eu gosto mais Ah de quê? De comer? Eu gosto mais de arroz Ah eu gosto mais de comer peixe frito Não mas a questão para mim Com o Outra vez arroz Ah é só muita roseira Sim Mas sabes que isto pode ser Um bocadinho Racialmente insensível Esta história do Outra vez arroz Porque há pessoas Asiáticas Podem considerar isto Racista E por outro lado Estamos aqui a pescar o olho A uma cigala Desta vida Eu pensei que ias dizer Oxigênio Porque nós Atenção Nós temos o patrocínio da Globo Que é o patrocínio da Globo Porém Estamos muito abertos Muito a outros patrocínios Muito abertos E temos espaço Uma abertura Temos Sim Muito espaço Meu Deus Alguma marca de peixe frito Só o Capitão Eagle Não é? É mais douradinhos isso É mais Capitão Eagle Está bem Então vamos ficar por agora Com Arroz Outra vez arroz Pronto E eu depois Como eu acho que isto é um tema Um bocadinho racialmente sensível Eu depois ponho uma música asiática Por baixo Quando fizemos a rubrica Meu Deus Outra vez Arroz Nesta rubrica Nós vamos falar da nossa vida Do nosso tema preferido Basicamente outra vez arroz Porque somos novamente nós A falar sobre nós Só não vamos é falar necessariamente Das nossas relações Porque acho que isso as pessoas já estão Vamos, vamos, vamos Que as pessoas já estão um bocadinho fartas De ouvir falar disso Esquece a quantidade de perguntas que as pessoas fazem Sobre isso Mas pronto, essa é a temática Esta semana, Ana, conta-me lá então Como é que foi a tua semana A nível pessoal, o que é que se passou Olha, a minha semana foi Metade assim E agora a segunda metade Melhor, porquê? Porque de segunda à quarta Os meus filhos estiveram comigo Isolados em casa Ainda não podiam ir para a escola Essa foi a metade menos boa Foi a metade menos boa Em derivado dos COVID Sim E então estiveram Estiveram por causa Não, mas por acaso até se Passou-se bem Se portaram bastante bem Para aquilo que é normal Estiveram muito por casa Estiveram sempre por casa Não podiam sair E o quê? E pronto É mais difícil entreter-los Não podendo sair de casa E eu sou um bocado Ai, recebi uma mensagem Não posso ver Ias ver a mensagem Pronto Entretanto, eu partilhei Que eu achava que era uma coisa Muito comum E percebi que Muita gente não fazia isto E eu partilhei Num destes dias Em que estive com os miúdos Em casa Que estive a arrumar Uma prateleira Onde eu escondo brinquedos Ou seja Eles recebem uma catrefada De merda do Natal E eu deixo abrir tudo Mas depois eles não têm memória Para decorar Os 58 presentes Que receberam E então Na noite de Natal Faço sorripio Metade Mas mesmo metade Com o Mateus Já não dá para fazer muito isto Mas como dito Ela é engrupida na boa E então Eu guardo E depois vou dando Ao longo do ano Olha, agora é nestes dias Que eles estiveram por casa Mais aborrecidos Lá está Fui buscar um brinquedo novo Eu acho que eles Não só valorizam mais Porque eu acho que eles Receberem tudo Eles perdem-se um bocado Não conseguem Querem abrir tudo Não brincam com nada Enfim E assim Há sempre aquele efeito Surpresa E mais do que isso Há aquele efeito Que eu pareço uma mãe Muito aporreira Que eu sempre dou presentes Olha Sendo que o presente É da avó É da madrinha É dos amigos Claro Nada meu Porque eu não compro nada O que seria E então pronto E muita gente disse Que achava uma ideia Aporreira Mas tu faz isto Eu vi que mandaste uma foto Com os brinquedos Que o Miguel recebeu Que era maior do que ele Sim O Miguel no aniversário Recebeu Acho que foram 25 brinquedos Sendo que ele faz Anos muito próximos do Natal Sim Mas eram brinquedos bons Porque a malta Claro Que seria o teu filho Receber brinquedos Do Lidl Ou uma coisa assim Mas não Para começar Os brinquedos do Lidl São ótimos Pois são E são super concorridos Aquilo vende Que nem pãezinhos quentes Os brinquedos de madeira Olha A Medita tem uma cozinha Do Lidl Sim sim Eu já entrei a pé juntos A uma mãe grávida Porque ela estava A pôr à minha frente Para tirar um brinquedo do Lidl Ah não Isso aí não se olha a meios Não não Desculpa lá Ela disse Ah mas eu estou grávida Ah olha E depois Mas o meu já cá está E já brinca Olha agora Agora tem que estar a esperar Se cá está só gorda Eu não sei Eu não arrisco Preconceito Novamente Preconceito o quê? As grávidas têm uma barriga maior Que as não grávidas E normalmente também têm O boletim da grávida Sim mas ela não mostrou o boletim Naquele momento O que seria Para tu ficares com um brinquedo Uma grávida ter de apresentar Era Chegarem a isso Mas olha Isso estás a dizer Eu acho que até foste tu Que me apresentaste Essa estratégia E eu comecei a fazer O Miguel tinha 25 brinquedos Ele abriu todos Fizemos uma torre E depois eu conversei com ele E disse Olha Miguel Há aqui uma série de brinquedos Que a gente não vai abrir A gente vai abrir um de cada vez E vamos brincar com um de cada vez Não escondi Não foi preciso Ele compreendeu Ah os teus filhos são muito maduros Paidados Os meus não Os teus tinham que abrir Não não O Medita é super infantil Com 3 anos Ah mas o Miguel já tem 5 Mas Mas ele compreendeu E é isso que temos feito Sim Porque são brinquedos a mais É impossível Eles não conseguem prestar atenção Àquilo Sim não dá valor nenhum Não dá Mas olha Uma variação sobre esse tema Eu no Natal Lembras-te que eu andei Andei e desandei Com uma mulher Aí durante algum tempo Que não se pode dizer quem é E tive Depois do final Do separados de fresco Voltei a juntar-me Voltámos a juntar-nos E depois tinha-lhe comprado Ela uma Reforça já que estás solteira outra vez Já estou solteira Mas não deixai assim Meninas Não faz portas Mas pronto Não estão escancaradas Amiga Eu já tirei Janelas Tudo bem Eu já tirei a porta Sabes Tem aquelas coisas Como é que se chama As dobradiças Já tirei da dobradiça Já não há porta sequer Olha no outro dia Olha no outro dia Deixa-me só aqui fazer um parênteses No outro dia Foram lá à casa Buscar a cama de grades Da Benedita Quando eu a mudei E o rapaz que foi lá Tirar Teve de tirar a porta Das dobradiças Para a cama de grades Conseguir passar E no meio daquela conversão Ele foi-se embora E deixou a porta Lá ao lado Ah, deixou a porta Não voltou a pôr E eu pensei Eu vou tentar Ui E eu consegui Conseguiste pôr a porta Nas dobradiças Eu encaixei a porta E foi nesse dia Que eu percebi Que nunca mais preciso De ninguém na vida Porque eu consegui Pôr uma porta No seu cito Tu não precisas de homens Para nada Para nada Para nada Preciso do meu namorado Porque ele é muito fofinho Desculpa Pronto Dizias tu dobradiças Está tudo aberto Sim Mas pronto Saltámos aqui uma série top O que eu ia dizer É acerca das prendas É que nessa lógica Presentes Presentes Depois ir dando presentes Ao longo do tempo E para parecer um pai fixe Pronto Então durante o Natal Eu comprei um presente Para essa minha ex E comprei um presente Para a filhota dela também Mas na altura Que eu estava a tentar Dar os presentes Ela não queria estar comigo E disse Pá Não quer falar contigo agora Não sei o quê E que foi uma coisa desagradável E depois logo a seguir Acabámos E o que é que eu fiz Peguei no presente Que tinha comprado Para a filha dela E dei aos meus filhos E eles adoraram Por isso Nem tudo é mau Nestas coisas E o presente dela O presente dela Por acaso ainda cá está Ah pela Deixa Abre lá Se eu gostar É ótima Queres ver? Queres ver? Isto vai acontecer mesmo Queres ver? Vou-te mostrar Está mesmo Está fechado Vou-te mostrar É bem fixe É bem fixe Olha aqui os efeitos sonores É roupa? É roupa Achas que me serve Sim é capaz de servir Vocês são mais ou menos O mesmo tamanho Ela é mais gostosa Mas vocês são mais ou menos O mesmo tamanho Ah é um padrão assim Meio putéfio Não é? Não Digas isso Olha mas eu gosto Passa para cá Passa para cá É uma coisa rock and roll É bem fixe Agora quando eu aparecer Com este vestido As pessoas vão logo dizer Ah isso é vestido putéfio Não é nada putéfio É bem fixe Já não dá para trocar Não é? Um S Um S Isto é bem Não mas isto vai ficar giro É fixe Sempre é fixe Olha já foste Pronto já está Já está senhoras e senhores Vocês viram E ainda por cima Como não me deste nada No Natal Nem no meu aniversário Foi a magia a acontecer agora Foi a magia a acontecer Olha bom pronto Isto é assim Este programa Este programa Este podcast é isto É inusitado Senhoras e senhores É por isso que a gente Não vale a pena preparar nada Não vale O que não é verdade Olha hoje até trouxe caderno Com um monte de notas Olha o que eu escrevi ontem Olha para isto Pois foi Fartaste trabalhar E portanto isto foi A minha cena esta semana A tua cena sim A minha cena do outra vez Arroja de falar da minha vida Pessoal Não quero falar Eu também estive com os miúdos Fechados em casa Tu falaste nisso Recebi imensas mensagens De pessoas atentes Tu falaste nisso Porque eu não estava a pôr coisas No Instagram E as pessoas começaram a dizer Davi está tudo bem contigo Nunca mais precisaste nada No Instagram A sério E eu comecei a pensar Quer dizer Uma pessoa não pode pôr coisas No Instagram Sem que esteja nada errado Que estupidez Mas estava mesmo Estava doente E estive com os miúdos Fechados em casa E foi horrível Mas o que eu quero falar É outra coisa Eu quero falar Sobre um problema Gravíssimo Que eu tenho no meu prédio Ana Que é Eu não consigo dizer bom dia À minha porteira Sem que ela diga sempre Antes Bom dia Como se eu me tivesse esquecido De lhe dizer bom dia Ou seja Eu entro ali no prédio E ela diz sempre Ah bom dia Sempre Ela é uma cobradora De bons dias Sempre Ela está-me sempre a cobrar O bom dia Mas eu não tenho hipótese De lhe dizer bom dia Porque é sempre Eu entro ali Bom dia Quer dizer Eu já comecei a tentar fazer A dizer-lhe bom dia A ela também assim Ah olha bom dia Mas ela depois responde igual Ah bom dia Não assim não dá Ela fica sempre por cima Não sei O que é que tu achas Como é que eu resolvo Este problema Gravíssimo Olha eu acho que Assim que tu acordas Assim que abres a pestana Gritas logo Bom dia E está feito Ok Abra a porta do prédio Abra a porta do prédio E grita Bom dia A porta da tua casa E gritas logo bom dia Porque ela deve andar por aí A seguir andares Cada cima e a escada abaixo Ainda encontrei Assim que cheguei Ela é problemática Ela controla tudo Mas eu acho que disse primeiro Porque ela apanhei a mãe distraída Ela não estava à espera Que eu entrasse Pois é E eu disse lá Bom dia Mas eu não sabia desse problema Não, não Mas ela controla tudo Sabes que eu estive a vender A minha casa em tempos Logo a seguir ao divórcio E ela apanhava as pessoas Que vinham ver a casa E quando as pessoas Estavam a sair Falava mal da casa O quê? Dizia Está muito cara A casa está muito cara Esta vizinhança não é muito boa Temos muitos problemas Mas trabalha na Remax E estava a tentar Juro que ainda hoje Não sei E até tive uma conversa com ela Eu acho que é porque Ela gosta de ter ti E não quer que tu saias daqui Não sei o que é Eu até tive uma conversa com ela Em tempos Disse-lhe Olha, pode por favor Parar de falar mal da casa Às pessoas que saem E ela disse-me Ah, mas eu não faço isso E eu assim Olha, as pessoas disseram Que faz isso As pessoas disseram E ela, sabe Quando eu disse isso Quando confrontada com a verdade Sabe o que é que ela fez Fez um som Fez tipo Virou-se E continuou a limpar as coisas Tipo, não abordou o tema Disse-me só E continuou Mas pronto E as pessoas seguintes Que vieram cá Disse O preço nem é o pior Mas e as baratas Isso é que é uma chatice Sim, foi E a minha idade Aquilo tem muita minha idade Muita minha idade Mas sim Mas a minha porteira A Dona Rosa É mesmo assim Tem mais ou menos 180 anos Não tem? Eu tenho a ideia que sim Ela estava aqui antes do prédio Ser constitiva Já era porteira Do prédio Ainda não existia Do prédio anterior Sim Mas a minha porteira A minha porteira é maravilhosa É de ter aí mais histórias Para contar dela Porque Ela já me fez coisas Que são do arco da velha Ela tem muita graça Mas não é de propósito Mas tem muita graça A minha porteira Pronto, então isto foi A minha semana Pronto Eu já falei da minha porteira A minha semana foi terrível Estive duas semanas preso Com os meus filhos Ah, porque eu achei Que tinha estado mesmo preso Não, não Com os meus filhos É pior Estava melhor se estivesse na prisão E mais uma vez Eu sinto que isto Eu não queria falar Sobre a minha ex-mulher Nem nada Mas sinto que tenho que dizer Mais uma vez Era simpático Que os filhos estivessem doentes Quando é a vez Delas estarem com eles Porque eles estão sempre doentes E eu para casa nisso tive sorte Eles estão sempre doentes comigo Sempre, Ana Sempre Os putos apanharam Covid com o pai Pumba Não, apanham Covid comigo Varicela comigo Apanharam gastroenteritos comigo É tudo comigo Isto eu estou a pensar Mudar o nome de casa Para o hospital pediátrico Percebes Santa David Cristina Ou o que é que é Que isto Santa David Cristina Pá, ok Entrei no Santa E depois Já não dava para voltar atrás Já não dava para voltar atrás Olha, vou só ver o telefone Mas é porque recebi Uma mensagem da Globo Que é o nosso patrocinador Não sei Já tínhamos dito Bom, adiante Relácio-me testo bem amorada Ok Como isto é o episódio piloto Ana Nós Pá, sinceramente Não estamos Acho que as pessoas Estão a perceber bem isso Não preciso reforçar Nós ainda não sabemos bem O que é que isto vai ser As pessoas normalmente Eu vou estragar aqui Um bocadinho a magia do podcast As pessoas quando ouvem isto As pessoas quando vão ouvir este podcast Vão ouvir uma música Logo ao princípio do podcast Sim Com o nome do podcast Acontece que isso ainda não está escolhido Nós ainda não escolhemos a música E eu tenho aqui várias propostas, Ana Que eu gostava em tempo real Isto é uma coisa inédita Nos podcasts Nós estamos a fazer o podcast Em tempo real Enquanto fazemos o podcast É o podcast deception Eu vou-te passar aqui umas músicas Que podem ser Mas isto rapidinho Sim, sim Que podem ser o nosso Que podem ser o princípio do nosso podcast O que é que achas disto? Este é meio Isto é um mistério Isto é meio Isto é um pouco e meio Não é o ideal Era se a gente fosse resolver mistérios Isto não é o clube das chaves Este parece mesmo Aqueles sons que não se pagam Sabes? Mas é que é É isso mesmo Isto parece que estamos a fazer Um anúncio para a Mel Não é? Acredita Salta mais alto Vou andar a cavalo Então e esta? Espera aí Ah, esta demora muito tempo? Está a demorar muito tempo É parecida, não é? Também não puxa muito É a pobrinha É, ok Ei, péssimo Não gostas? Não É boa, tipo Podíamos começar com Parece o trailer de um filme É, é muito séria Duas pessoas Dois microfones Não? Ok Um pijaminha Um pijaminha Cenas Ok, temos aqui Tem esta Esta é boa para fazer Isto irá-se um clube de strip Era espetacular Não? Também não Esta também não é assim Parece noticiário Sim, parece noticiário Ou o trânsito Exato Os acessos à ponte Hoje estão congestionados A partir da amora No sentido Fazes isso bem? Passo, não passo Se tudo falhar na minha vida Ok Não gosto muito do princípio desta Não Ok Ok, vamos só ver mais uma E depois Se nenhuma destas der Vamos ter que escolher outra Pronto Mas Eu acho que esta é capaz De gostar Não Ei, não Esquece Ih, não Lembras desta música? Ah, pois é Do nosso espetáculo Esta é a música Fomos muito felizes ao som desta música Fomos, sim, senhora Lançámos muito Por este país forte Gosto muito desta música Pronto Então vamos ter que procurar aí Olha, agora estou a fechar-me esta Ah, eu acho que esta é normal Pijaminha De cenas Não era? Eu acho que esta Eu acho que esta é capaz de funcionar Podemos ter vencedora Temos uma vencedora É ridícula Nós também somos Está perfeito Então vai ser Vai ser mesmo esta Vocês aí em casa Depois aparece o José Figueiras E olha Estou a ver tudo As pessoas testemunharam aqui Pela primeira vez Em tempo real A escolha De De uma música De um podcast Pronto Então agora Próxima rubrica Uh, esta é tu gostas Esta foi uma sugestão tua Que é Passadeira Sangrenta Em vez de Passadeira Vermelha Passadeira Sangrenta Pois é Depois de terem feito Tantas notícias Sobre a ti Sobre a mim Não é? Mas sobre ti Afeiçoámos-nos um pouco Às revistas Cor-de-Rosa Sim, sim E não só nos afeiçoámos Como desenvolvemos Em nós Esta Vontade De ler E de comentar Notícias De revistas Das Especialidade Olha o que eu estou a fazer Estás a fazer coelhinhos Coelhinhos Especialidade A André Garcia Martins Estás a fazer coelhinhos no ar E portanto Cada um de nós Traz uma notícia Que leu numa revista Da Especialidade E vai lançar aqui Queres começar? Ok, posso começar eu Só queria dizer Agora por falar em revistas Das Especialidade Sinto que é importante Também mencionar Que eu Eu não saí muito Mas saí Numas quantas revistas Sobre o divórcio Nomeadamente num artigo Da sábado Que pôs a minha fotografia E que depois a CMTV Também pôs a minha fotografia Porque é tudo O mesmo grupo E eu pareço Agora de repente O causador O responsável O responsável Por 91% Dos divórcios em Portugal E o pior Daquilo É a minha carinha Percebes Que eu estou com uma carinha Tão satisfeita O artigo diz Mais pessoas Divorciaram-se Em Portugal Do que nunca E apareceu Todo-se ridente Para as espesadas E com as golas Do casaco para cima O que é que te passou Pela cabeça Cantona É sim Eu achei graça Pôr a gola para cima Mas Toda aquela sessão fotográfica Foi estranha Ok Porque a senhora No meio do elevador da bica Da calçada da bica Sim No meio da calçada da bica A senhora disse Mas faça assim Umas coisas Umas poses mais animadas E eu disse Mas isto não é sobre o divórcio E ela Sim, sim Mas você é humorista Mas é a favor do divórcio isto? E ela disse Mas tentas também Sugeriu que eu fizesse Aquela pose do charlô Em que saltas e bates Com os dois calcanhares E eu disse Acho que a minha ex-mulher Se quer não ia achar muita graça E tinha tudo para correr mal A calçada da bica Tem para aí 98% de inclinação E está olhada Por causa do elétrico Sim, podia cair Tão mal Ia ser tão divertido Mas pronto Mas isso não aconteceu Mas qual é a minha notícia Então para hoje? Aparentemente Bruno de Carvalho Só para dizer Que agora sim Podemos dizer Para as revistas do social Que estamos a fazer isto Por dinheiro Por dinheiro Aí está Aí está Sim senhora E agora estamos de facto A fazer isto por dinheiro Mas não sei que notícia Que elas vão fazer Sobre isto Mas não é muito Também Não pensem que é assim Poderão fazer notícias Eventualmente Se nós nesta rubrica Da passadeira sangrenta Falamos mal de alguém Não, não vai acontecer nunca Não Então que notícias escolheste? O Bruno de Carvalho Não sei se o conheces Conheço, conheço Conheço bem Conheço bem É um cavalheiro Que foi dirigente De um clube Acho Do Sporting E agora está a participar Numa coisa Que é o O Big Brother É isso Famosos Que tem lá Alguas pessoas Que não são famosas Parece-me O Bruno de Carvalho Foi A notícia diz Que o Bruno de Carvalho Foi apanhado A Cheirar o seu próprio rabo É isso? Não? O título é Bruno de Carvalho É apanhado A passar a mão no rabo E a cheirar Isso é o título Sim, isso é o título Isso é uma notícia Isso é o título E é basicamente a notícia Não é? Bom, o que é que eu acho Acerca disto? Acho 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 natural Não é? Acho que o problema aqui Foi ter sido apanhado A passar A mão no rabo E a cheirar A mim O que me preocupa Tu faz isso? Toda a gente faz isso Toda a gente? Todos os homens fazem Os homens Ai, mas é uma cena exclusiva O Diogo também faz Não 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 faz o que tu estás a olhar Era incrível Eu disse logo não Meu amor Não faz Não faz Pronto Pronto Vamos ter que censurar Onde é que vocês estão? Peraí que eu vou te buscar Eu vou te salvar Onde é que vocês estão? Estamos a gravar Beijinhos Para atender o telefone Para responder Se eu meto o dedo no cão Eu acho que é bom termos estes banhos de realidade É bom termos estes banhos de realidade Para percebermos O quão realmente inútil É o que nós fazemos Porque às vezes nós podemos achar Que aquilo que nós fazemos Tem algum contributo produtivo para a sociedade Mas não tem E é quando falamos com pessoas sérias Tipo, estão a ter uma reunião Sim, mas está certo Quer dizer Há pessoas que estão aí a trabalhar E nós aqui a perguntar Ouve lá, como é que é? Mão no rabo Sim ou não? Não, mas acho que depois do podcast Vamos lançar esta sondagem Vamos lançar este repto Não, é assim Mas olha Para já eu acho péssimo Que se faça notícia disto As pessoas podem achar meio nojento Mas lá eu acho que nós temos Há atos tão instintivos Todos nós Seja sei lá As primeiras pontos negros Ou quando eles são assim menos ventas E dar destaque a isto É meio É mauzinho, não é? Não, é péssimo, claro Mas ouve lá Porque ele no fundo está em casa Eu acho que ele se consegue Por vezes abstrair do sítio onde está E que está sempre a ser filmado Sim, ouve lá Isso é uma coisa que acontece E eu disse que todos os homens fazem Não acho que todos os homens fazem Ai, agora Mas claramente há um que não faz Ou é mentiroso Mas eu por acaso Vi há uns tempos Vi um thread Vi uma coisa no Reddit Em que havia um homem Que perguntava isso E apareceram um catrafadão de homens A dizer que sim Que faziam E tu tens montes de comportamentos Mas a questão é Para quê? Acho que não há uma razão clara É tipo Um dia tiras a mão E cheira a cocó Outro dia Continua a cheirar a cocó Tem esperança do quê? O que mude? Sim, imagina Que um dia cheira A colónia de bebê O que é que vai mudar Imagina que um dia cheira Tipo a carne assada Uma pessoa Opa O que é que Ou é para ver a intensidade Hoje está pior Ontem estava um bocadinho melhor Não percebo A pessoa se lavar melhor Não sei Não sei porquê que as pessoas fazem isso Mas é como tu dizia É um gesto instintivo É como vocês Coçarem as vossas partes Sim, mas nós temos Que tem que se ajeitar Não é? Não, vocês coçam mesmo Mas é porquê? Mas coçamos mesmo? Não estão sempre a coçar Sempre? Os vossos testículos Eu não estou sempre a coçar Os meus testículos Ah, os homens estão A quantidade de vezes Que os homens são apanhados A fazer isso A coçar Pá, tens a ajeitar aquilo Não é a ajeitar Porque agora que estás a falar No assunto Estou a ficar Encomodado Agora que estás a falar No assunto Estou a pensar Peraí, como é que isto está Especialmente Pá, aproveita Faz já tudo Cheira ao rabo Faz tudo O que tens para fazer Estamos à vontade Isto é um espaço seguro Não, não vou fazer nada Mas sim Mas, por exemplo O meu filhote Quando tinha Sei lá Um ano e tal Começou a mexer No material Não é? Na fruta E eu lembro que estava Com o meu pai na altura E disse ao meu pai Olha, o Miguel Agora dei com ele Está a mexer na fruta Começou com isso E meu pai disse-me só assim Começou? Não, isso agora é para sempre Isso nunca mais para Isso Isso agora é para sempre Para sempre Para mexer na fruta Mas sim É uma notícia Um bocadinho predatória Para o coitado do rapaz Sinceramente Ele tem defeitos bem piores Do que Cheirar o rabo O que me preocupa É que eles tenham dito a mão Porque não foi a mão Ele foi lá com um dos dígitos Mas não foi a mão Ele não meteu a mão no rabo Não dá para ver Depois por dentro da roupa Não sabes Foi um dedo Dois A mão inteira Mas também não Chega desta conversa Sim, ok Pronto Qual é a tua notícia? A minha notícia é Citação Já não era sem tempo Cantor Carlos Costa Satisfeito Por estar infetado Com Covid Eu percebo a isto Sabes Porque nós chegamos Àquela altura Que o estranho é tu Não teres Covid Sim, é verdade A pessoa sente-se marginalizada Não é? Tu dizes a alguém Que ainda não apanhas de Covid E as pessoas olham Para ti de lado Tipo, não és fixe Não saís de casa Não tens amigos Não tens amigos Não tens vida social E portanto eu percebo Eu percebo o Carlos Porque ele agora diz Que se sente mais livre Que tem o seu sistema imunitário Reforçado Durante alguns meses E a notícia Prossegue Dizendo que ele tem Um novo look Fez um long bob Que é um corte de cabelo Que é um long bob? É um corte de cabelo Assim A direita É um bob Ligeramente mais curto atrás E mais comprido Nas pontas da frente E que fez madeixas Num tom mais claro Eu acho isto relevante Eu acho isto importante Sim, então apanhou Covid E fez um long bob Exatamente Está tudo no mesmo artigo Está tudo Tudo Segue a uma sequência Faz sentido Eu não sei Eu não sei Eu de facto Não leio muito estas revistas E eu começo a perceber Porquê Que não leio tantas estas revistas De facto Mas sim Mas eu também estou muito satisfeito Para estar com Covid Filho Que seja com o long bob E com as madeixas em dia Sim Sim, sim Eu estou contente Com o Covid dele Eu também Tu conheces só uma música dele Eu não sou Pois É mais do que há conhecido Pelo long bob Do que pela música O rapaz Mas pronto Olha Parabéns pelo Covid Espero que Pá Esteja tudo em ordem Com o Covid Se tiveres herpes Também Parabéns Está a passar bem Sem grandes sintomas Isso é que é importante Sim Pronto Isso é muito fixe Estou muito contente Eu também estou muito contente Que ele tenha apanhado Covid Eu acho que apanhei Mas dei sempre negativo Os meus filhos apanharam Também tiveram porreiros E a nível de Covid Se calhar é isto Acho que a Dinamarca Não sei se ouviste falar isto A Dinamarca está Acabou o Covid A Dinamarca decretou Acabou o Covid Hoje estava a ouvir Na rádio a caminho de cai Dizem que no final do verão Também se pensa nisso De começar a considerar Como Uma doença Como uma gripe E ser tratada como tal Eu acho que Até o fim do verão Ainda falta tanto É verdade Mas acho que tem aqui Informar o Covid Quer dizer Olha Covid Acabou a brincadeira Temos de posto Dois anos e meio Que essa é a minha preocupação A minha preocupação é que a gente Acabe com o Covid E depois o Covid não saiba E venha para ir com votações Feito parva Mataram os velhos E Isto temos Vamos ter aí um problema grave Não é? Nós a dizer acabou E o Covid acabou Vamos lá ver se acabou Quem é que diz que acabou É o Covid ou somos nós? Ninguém manda em mim Ninguém manda em mim O ar é de todos Literalmente Exatamente Porque se propaga pelo ar Ana Isso foi o humor de qualidade Dois anos depois Eu continuo a não saber De onde raio Vem o Covid Se está nas superfícies Se não está nas superfícies Eu acho que apanhei o meu Por e-mail Por e-mail Eu acho que neste momento Estamos nessa É a nova vaga Foi um attachment Sabes aqueles attachments Que a gente não sabe É o que são E que a gente clica Normalmente é uma É tipo uma senhora Russa a dizer assim Olha Estou cheia de vontade De ter sexo Toma lá um attachment Eu por acaso Eu respondo sempre A essas coisas Sabias? Sim, sim, fazes bem Eu respondo sempre Digo conta-me mais Isso parece séria Isso parece um problema sério Eu recebi uma mensagem Não devia estar com a vez Recebi uma mensagem No meu Facebook De uma senhora A dizer que estava Cheia de vontade De ter sexo Para eu lhe mandar uma mensagem E eu respondi Oi Isso é perigoso Devias ver isso Ele não me disse mais nada Era um cavalheiro Provavelmente Qual é a nossa próxima rubrica? Então... Momento Marcelo Vamos em quanto tempo? Isto já vai... Não, estamos bem Estamos bem de tempo Estamos, oh Ana Estamos com 40 minutos Opa Isto a gente quando começa a falar Nunca mais se cala Achas que faz Portanto, nós vamos ter sempre Além das pequenas rubricas Vamos ter sempre o... Momento Marcelo? Não, o grande tema O grande tema Sim, sim O grande tema Que se chama Aperta, aperta com ele Foi o tema Sim, porque aperta com o tema Eu gostei muito dessa Que a gente vai explorar É um tema que a gente vai esmifrar Um bocadinho mais Esmifrar Portanto, é aperta, aperta com ele Para ver se tem sumo Então vamos ter Momento Marcelo Que é uma sugestão cultural Olha, recebi aqui Prepara-te O teu globo está quase a chegar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu sempre que recebo essa mensagem Fico sem saber o que fazer Prepara-te Eu sei O que é que pôres em posição de corrida Não é? Sim, tipo Eu não aumento Rumo a casa um bocado Percebes? Rumo a casa Ai, ai, ai Prepara-te Que graças Está a chegar o globo então Mas então Podemos avançar É o Leandro Hoje é o Leandro É o Leandro, ok É o Leandro Eu gosto muito do Leandro Porque há sempre Sempre traz as coisas imocáveis Nunca comeu nenhuma da minha comida Quando chegou cá Nunca O Leandro O Leandro nunca Mas o Bruno costuma Já apanhei o Bruno e ele Mas também percebo Não é para falar mal Mas o Bruno é mais Uber Acho que o Bruno é mais Uber Ah, é da Uber Esse é que sim é Pois é Eles dão umas trincas Esse é que sim Sacanas Não podemos estar a falar mal das outras marcas Não podemos Não podemos É brincadeirinhas É galhofa Nós somos muito galhofeiros Oh! O que é isto? Olha, Ana Consegues falar enquanto eu vou ali abrir a porta ao leandro? Neste momento está o David a preparar-se e a fazer uma dança à porta de casa Para receber o estafeta da Glovo Portanto, e é ele que vem trazer dois produtinhos que eu pedi para o David E que ele não faz ideia o que são Ele está intrigado com o saco Já tem o saco na sua posse É um saco de onde, Davidinho? É um saco do... É um saco do continente Que é uma das muitas marcas, lojas Que estão presentes na Glovo E que fazem entregas em nossa casa É por acaso, eu não sabia que o continente entregava Ah, a quantidade de vezes que eu faço compras É mesmo verdade Tipo, falta-me uma coisa, não apetece ir à rua Então, tu compraste-me Duas coisas O que eu estou ouvindo o podcast não sabe Duas coisas Primeira coisa foi Salsa Salsa, porque é aquela coisa que dá sempre jeito Pois dá É um pezinho de salsa Porque imagina, as coisas... Imagina que tens que ir à tua porteira Exato Não, é que não tens salsa em casa E ela pergunta logo da minha vida pessoal Vai destratar-te Claro, ela vai Não basta ter uma casa que é uma porcaria Pois também não tem salsa E já agora bom dia Já agora... Bom dia Então, salsa E a segunda coisa que tu me compraste foi... Foram Foi Uma caixa de preservativos Olha, eu ando ralada com a tua vida Não sabem o que é que tu andas a fazer Mostra as coisas que eu... Olha, eu vou-te dizer Eu vou-te dizer Eu comprei o XS Está bom, não é? Não é Quer mais barato? Sim, eu gosto deles justinhos Eu gosto de usar a roupa justa Já sabes como é que é Faz para ser maior Olha, só uma... Isso vai dizer que é o slim fit, não é? Sim, slim fit E com o pênis é delgaçado Fica sempre muito bonito Dá uns ombros bonitos Dá uns ombros bonitos Olha, o que me preocupa É a combinação Em que circunstâncias? É que tu achas Que eu vou usar ambas as coisas Então imagina Convindas uma gatinha Para jantar, não é? Ok Fazes... Salsa Tudo leva salsa Fazes salsa Se elas estiverem em dieta Como eu Só come salsa Sim, come salsa E depois vai que a coisa rola E não tens de sair de casa Para comprar Para comprar Porque eu espero que tu sejas Um homem previdente E que se protege Sim, sim, claro De doenças Mas sobretudo de bebés Sim, sobretudo de bebés Que no fundo é uma doença Com pernas Muito bem, muito obrigado Ana E assim mostramos também A versatilidade da Glovo Sim Portanto entrega salsa Com coisas mais... Como preservativos ao mesmo tempo Imagina Mais baralhocas Um gajo está a preparar o jantar Salsa Depois Tal Sim, imagina Tu estás em casa Não é? E já estás a preparar os jantares Sim Com uma gatinha E percebes que a coisa Pode vir a rolar Pedes logo um Glovo Se não tiveres Mandem vir preservativo Pior ainda Pior ainda Ela diz-me assim A salsa deixa-me doida E eu Ah, já está Pumba, já está Vem logo tudo na mesma E é isto Pronto Ok, muito bem Tu espera só para ver O que é que eu te vou pedir Gostei muito Gostei muito Vou usar já esta noite A salsa O resto só se fosse para fazer balões Muito bem Gostei muito Espera só para ver O que é que eu te vou pedir Para a semana Momento Marcel Sugestão cultural Para as pessoas que estão a ouvir Desculpa, voltar só Que nós temos um tema major Sim, major Major Mas que agora não vamos fazer hoje Porque já perdemos aqui tanto tempo Talvez, sim Porque isso vai ocupar-nos para uns 20 minutinhos Pelo menos, a meia hora É, tens razão Mas ficam a saber Que todas as semanas Vai ver o tema da semana O aperta-aperta com ele E que são coisas muitíssimo variadas Já temos aqui uma lista De temáticas Opa Um fartote E importantes Coisas importantes E coisas importantes Que isto não é só Que até vamos preparar e tudo Não é só rebalderia Sim, sim E também é por isso que não queremos fazê-lo já hoje Porque achamos que necessitamos Que é isto Que é isto Calma, calma Está tudo bem Está tudo bem Isto não se ouve Isto precisa de ser suportado Suportado por dados estatísticos Exato E estudos nacionais E, quiçá, internacionais Internacionais, sim, sim Portanto, fica para a semana Ok Então, podemos passar para o momento Marcel E depois respondemos às perguntas É, Marcelice Nós achamos que não é só o professor Marcel Que tem sugestões a dar Nós também temos Exatamente As nossas são eventualmente Menos Melhores Eu ia dizer, piores Menos, sim Menos aborrecidas, sim Acho que a última sugestão dele foi Que lecem o código penal todo Isto podia chamar-se o Marcel O que há em nós Está bem Isso é esquisito Mas Olha, eu tenho-te Dou-te, assim, de graça Nomes para rubricas Tem sido uma loucura É ótimo Só aquela do Glovo Surpresa Que eu ainda estou Glovo Surpresa Não é Glovo Surpresa Glovo Surpresa Mas com acento Com acento Ok, então tens razão Glovo Surpresa É bom É bom Mas faz lá assim Glovo Surpresa Glovo Surpresa Exato Sim Assim Ok Então faz uma recomendação O Marcelo que há em nós Pode ser o Marcelo que há em nós Sim Vou apontar Depois tu não dizes que não sabes o que é isto O Marcelo que há em nós Recomendações culturais Olha, deixa-me dizer-te que hoje Espera, o Marcelo O Marcelo É só um, não é? Não há Marcelo Não há, temos vários O Marcelo que há em nós Então Ontem Eu este ano Decidi que é o ano que vou dedicar-me mais à leitura E portanto Hoje é dia Isto só vai para o ar mais para a frente, não é? Sim Mas hoje é dia de janeiro Sim E eu prometi a mim mesmo que este era o ano que eu ia ler mais Ou ler, só Sim, só ler O ano passado foi completamente perdido No que toca à leitura E pronto, estou mesmo a terminar o meu terceiro livro Não é mal Não é mal para janeiro Desde janeiro? Ok Desde 1 de janeiro Mas, pronto Os livros com muitas imagens? Com os dos meus filhos Sim, ok Os dos meus filhos E mesmo assim Sim, mesmo assim há ali Há ali partes difíceis Há palavras difíceis Bom E então Mas depois é difícil Tu não seres abduzido E esta é a palavra Abduzido Abduzido Leste isso em um dos livros Não foi? Um dos livros infantis Não seres abduzido Pelas séries, não é? Sim As Netflix e HBOs desta vida E eu estou a tentar ser mais Pelo menos dividir o tempo Ver um episódio de uma série Em vez de ver 50 E depois leis um livro E ler ou ler E depois de ver um episódio de uma série Pronto Ontem li um bocadinho à tarde E portanto à noite Fiquei, pensei Olha, vou ver Acabou de estrear Fresquinho, fresquinho Com uma salsa Que eu acabei de comprar Você quer dizer os preservativos Fresquinho Com mais preservativos O documentário da Georgina Rodriguez Ai amiga, vi tudo Viste? Olha, comecei tipo Às 10 e tal Deitei os miúdos Que é ali um bocadinho a trabalhar Para o nosso podcast Peguei naquilo Às 10 e meia da noite E foi até às 3 e tal A sério? Vi tudo Mas aquilo são 5 horas De documentário Há 5 horas Para falar sobre São 6 episódios? Meu Deus Pronto Dizer Coisas várias Diz Olha, eu achei muito interessante Vê-se muito bem É uma coisa assim Vê-se muito bem Ai amiga Eu não tinha grande Ela deve jogar Tipo um milhão Todas as semanas E ela está convencida Ela diz Eu sei que vou ganhar Sim Porque era uma coisa Que ela fazia desde miúda Ela veio assim De ter uma origem humilde E portanto Sempre ia jogando A ver se ganhava alguma coisa E ela continua a jogar Não é fantástico? Sim Eu acho que é um bocadinho Gozar com quem não tem dinheiro Mas pronto Mas está certo Eu da Georgina Não tenho Epá Tudo o que é O nosso cristianinho Eu só tenho coisas boas Para dizer Mas a Georgina Em tempos Fez um post no Instagram Que me fez um bocadinho De confusão Que foi Que ela estava a dizer Às mulheres Era um posto para as mulheres Daquilo em poderamento feminino Em que ela dizia Vocês Toda a gente consegue fazer tudo Todas as mulheres Conseguem fazer tudo Olhem para mim Eu tenho um trabalho Eu sou empreendedora Eu sou bonita Eu estou sempre produzida Eu faço posts no Instagram Eu tenho não sei quantos filhos E eu penso assim também E quantos empregados É que tu tens também? Não é? Porque a maior parte das mulheres Coitadas Quando vêem aquilo Ficam a pensar Eu tenho que ser tudo isto Mas não conseguem Porque estão sozinhas Não é? Porque é difícil Olha, eu lhes no documentário Eu acho que aquilo está Está um bocadinho feito Para dar uma imagem Também mais simpática Para mostrar precisamente isso Que ela é muitas coisas Que não é só a mulher De um jogador de futebol Claro Que anda a gastar milhares Em compras Sendo que isso também Se vê no documentário Que ela vai às melhores lojas E vamos embora Ela está aqui Pois é Olha, ele por acaso O Cristiano fala no documentário E diz de um dia Ter ido aqui ao café Que é ao pé da tua casa O Sr. Luís Que tu até ouviste Não foi? Sim, sim Exatamente Pronto Mas e eu Que dá Tenta dar esse Ok, não é só uma miúda Fútil A quem saiu a sorte grande Porque saiu, não é? E que estoura dinheiro E que tem um closet Com as melhores carteiras E as melhores roupas E tudo Mas depois mostra também O lado solidário De ela estar envolvida Com algumas associações E mostra um lado Muito mundano dela Que eu não sei se é verdade Se é feito para o documentário Desde ela estar A lavar a louça em casa A cartar caixas de mudanças Quer dizer, ela tem uma pessoa Para fazer cada uma destas atividades Onde é que essas pessoas estão? Sim, essas pessoas Estavam Foram momentaneamente afastadas Pelas câmaras Exato Mas depois é uma super mãe É super dedicada Adora os miúdos Mas pronto Acho que aquilo está mesmo Trabalhado para Mas eu fiquei simpatizado Com a Rora Regina Com a Rora Rila Rora Rila Que é uma miúda Que bem Foi Descoberta Salve-seja Estou a fazer coelhinhos outra vez Só fiz um agora Só fiz um Não apeteceu Tenho um par frio Tenho outra mão aqui Debaixo Dentro das calças A Bruno Carvalho Não vou dizer Pronto Ele conheceu-a na Gucci Onde ela trabalhava Vendia Ela vendia na loja Era uma vendedora da loja E foi aí que o Cristiano a conheceu E ela conta com muita graça Que de manhã Ia a transportes públicos Para o trabalho Morava nos subúrbios de Madrid Demorava tipo 4 horas Em autocarros E depois à noite Ele ia buscá-la No seu Bugatti No Lamborghini E Ferrari E isso é Pronto É engraçado Também nos deixa a pensar Que se calhar Não vale muito a pena Investirmos em educação É tentarmos ir trabalhar Para uma loja boa E termos a sorte De lá passar Um jogador de futebol Um jogador Dos bons Sim Não sei se isso como Mas eu gostei Aquilo é Olha, entretenho Sim, mas parece-me bem E fala-se sempre muito Do Cristiano E da Georgina De facto pouco Pouco sabia Além do que a imprensa Vai noticiando E que nem sempre sabes Se é verdade ou não Ela aqui dá a versão É É a tua recomendação Está certo Eu também queria recomendar Uma série Ah, ela vem com alguma coisa Super erudita Não, não, não Eu já te falei É o Ted Lasso 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 L-A-S-S-O Que é uma série Que está na Apple TV Acho que ganhou Uma série de prémios Agora nos Emmys E que tem uma coisa Que eu Adoro A série é muito gira É sobre um treinador Americano Que vem treinar Futebol Futebol Quer dizer O nosso futebol Futebol europeu Para o Reino Unido Para a Premier League Sendo que ele nunca treinou futebol Não percebe nada de futebol E é americano Ok Ou seja Ele não podia estar mais Deslocado Do ecossistema de futebol Mas o que é Que eu gosto muito nesta série É que a série é super positiva Tudo é positivo É uma série Incrivelmente otimista Eu dou por mim Depois de ver Já vi as duas épocas Depois de ver estas duas épocas Dou por mim a pensar Temporadas Diz isto? Temporadas Sim Dou por mim a pensar Opa Eu se calhar Devia ser mais otimista Ou Quando estou a interagir com amigos Ou com pessoas Penso Se calhar Devia fazer as coisas De uma forma mais positiva Mais simpática E eu acho que fazem falta Séries dessas Na televisão Séries que nos mudam Um bocadinho Para o lado mais otimista E mais feliz Ah, mas ontem Eu senti muito inspirada Pela Georgina Eu também quis fazer Mais e melhor Quiseste ir trabalhar Para a Gucci Ou seja Quiseste Vais recomendar agora A Beni Que ela arranje um emprego Mudou a minha forma De educar Antes estavas a pensar Médica Agora estás a pensar Logista Estava para lá Deberar umas roupas Lá em casa Arrumarmos sapatos Sabe, entende Já Algo contato Também tenho uma carteirinha Ou outra boa Não é só a Georgina Pois é, claro Mas tu estás ótima Tu estás ótima Mas tu construíste O teu império Com suor No nada Sapatos E malas Olha, ainda sobre séries Lembrei-me agora Que acabei de ver Não sei se já viste A terceira temporada Do Afterlife Epá, não Ainda não É boa Esta de todas Eu penso que esta É a terceira É a última É a última Eu também adoro Estamos a falar de forma Super vaga Sim, Afterlife é uma série Do Ricky Gervais Que está na Netflix Que é É engraçada Ocasionalmente Mas é uma série Bastante séria Na verdade Sobre existencialismo Sim, sendo ele humorista Sendo ele humorista É bastante séria Basicamente é a mulher Ele perde a mulher Que morre de cancro E é um bocadinho Afterlife Imagino eu Que seja um bocadinho A vida depois da morte Da mulher E como ele lida com isso Sendo que ele é altamente Azedo E tem uma forma De ver o mundo Muito parecido a connosco Sim, curiosamente sim Curiosamente sim Mas mas é Trabalha num jornal É jornalista Num jornal local Numa pequena Uma pequena Cidade inglesa Sim, é fantástico Está muito bem escrita É, o que eu gosto Nessa série é que As personagens São todas super mundanas São maravilhas Mas há tanta coisa É que ele tem qualquer coisa De office, não achas? Tem, tem, tem Essa também é um bom conselho Mas já estamos a dar Conselhos a mais às pessoas Depois não há mais conselhos Para os próximos episódios Pronto Agora seria o momento Em que nós falávamos Do nosso grande tema Mas não vamos fazer isso hoje Porque não é o episódio piloto E já perdemos imenso tempo Aqui nas introduções Vamos no entanto Resolver problemas de ouvintes Porque é para isso Que nós estamos aqui Como é que isto se chamava? Diz-se em nome Eu disse-te ontem Não Ou deixei este para ti Para tu arranjar Já estás a passar a bola Para mim Não sei Não temos um nome ainda para este Não temos Isto é uma espécie De um consultório De também Um pijaminha Não é? É um consultório Consultório emocional Não é só emocional Porque no fundo Nós abrimos a nossa caixa De perguntas E dissemos que as pessoas Podem perguntar-lhes Tudo o que quiserem Dramas amorosos Dúvidas existenciais Questões culinárias O que as pessoas quisessem Literalmente As pessoas perguntaram De tudo um pouco Temos muitas perguntas Centenas Vamos tentar diversificá-las Para que sejam Sobre diversos temas Pijaminha Dos ouvintes Deixa-me ver aqui Como é que estamos Eu selecionei seis De que era muito Vamos fazer quatro Quatro Então vamos embora Primeira Sexo Naquela semana Do mês Como lidar? Qual semana? Imagino que seja a semana Em que a mulher Está com o período Ah ok Bom pensei que Disse é uma semana Não sei Eu não conheço essa pessoa O sexo Tipo imagina Que era só tipo Sexo na primeira semana Do mês Era um problema Que ela não gosta Sexo com o período Como lidar Aqui acho que é engraçado Porque tu podes dar A tua perspectiva Enquanto homem E eu enquanto mulher Portanto Eu enquanto pessoa Que tem período Sim E tu enquanto pessoa Que consomes pessoas Que têm o período Ah exato Pensei que ia dizer Pessoas que consomes período Também que acabaste Essa frase Que eu não gosto Que a vida dela Nem dessas coisas Mas Sim Opa Eu não tenho Eu não me faz Muita diferença Eu percebo que há homens Que Como? Não Essa é a resposta Tipo de todos os homens Que é Ele por mim Não me importa Sempre Atenção Atenção Vamos lá ver uma coisa Há coisas que não Há coisas que não Faço Quando estão Quando estão Com o período Ok Mas está Precisamente porque Não gostas de cabidal Sim Não fica tudo Eu gosto da minha carne Bem passada Não fica tudo Não é bar aberto Não é Um gajo Não quer parecer Que teve um acidente de mota O que é isso? É que de repente a cama Fica a aparecer um cenário De crime do CSI É pá sim Mas com calma também Não é Se for bem feita Não fica assim Não sei como é Não sei como é Que és tu a fazer amor Mas eu A partir das minhas Não faço Essa é uma porta Que está fechada Na minha vida Que não se abre É uma semana perdida No mês É paciência Mas estou mais velha E de estar a entrar Na menopausa Mais dia Menos dia E esse problema Extinge Sim, sim Mas eu só te estou a dizer Não consigo Não consegues E porquê que não consegues? O que é que te incomoda? Porque a zona A área não está Lá está Parece uma zona de crime Não está Eu tenho vontade De pôr uma daquelas fitas A delimitar A zona Aquelas amarelas A cena de crime Sim, sim Não trespassar Mas sabes que O pênis não vê Não é? O pênis não Pois, mas é isso Vocês estão-se a cagar Literalmente Não é indiferença Vocês querem É que haja festa Não é assim O que queres é a festa Sim Mas não é Há mulheres Que se sentem Até mal Se o homem Disser que não Que nojo Não é? Ai, não, não É que eu não ponho Sequer Eu digo logo Hoje não vai dar Mas o que eu estou a dizer A razão porque o homem Responde Hoje E quem diz hoje É até desaparecer Até não haver arrasto Que aquilo aconteceu Na minha vida Sim, sim Não há qualquer hipótese Ok, mas só para te dizer O homem Responde desta forma Que é Eu não me importo muito Porque Em média Isso agrada Ou desagrada A toda a gente Porque há mulheres Como tu que dizem Nunca que nojo E não sei o que E há outras mulheres Que dizem Como não? Tens nojo de mim? Isto é natural E o homem fica assim Opa, eu só não quero Ele levar na boca Então qual é a resposta média? Esta Deixa lá ver É só para apalpar Para ver como é que ela está Não é a minha coisa preferida Já houve fases Em que não fazia Mas não é Tipo, não é gravíssimo Para mim fazer Suja Suja, sim Suja as coisas Tem odor? Tem algum odor, sim Depende Sim, tem algum odor Não é fixe Não gosto sequer que haja Aproximação de mãozinhas Estavas? Começa a dizer Ai, ai, ai Não, mas eu acho que a mãozinha Acho que a mãozinha Acho que a mãozinha Não é Eu acho que por exemplo Nessas alturas A mãozinha não vai lá Não, mas nem aproximado Não pode tocar no umbigo Já me deixa desconfortável Ah, ok Já Mas tu também és um bocadinho Nhanhegas com isso E até porque depois Usa aquelas cuecas da avó Nessa altura É tudo muito desagradável Sim, mas tu também és muito nhanheca Eu sou nojinhas Sou nojinhas Sim, és um bocadinho nojinhas Mas portanto eu Eu não sei quem é que faz a pergunta Sexo naquela semana do mês Porque era uma conta Isto foi via Instagram E era uma conta com o Nick Com o Nick name Que não dava a perceber Se era homem ou se era mulher E depois também não fui investigar Portanto eu não sei Se quem faz a pergunta Sexo naquela semana do mês Como lidar Se é um homem ou se é uma mulher E a resposta Portanto tu dizes É na boa Eu acho que é essa pessoa Vamos lá ver uma coisa Isto é uma resposta Que não ajuda muito Mas se a mulher não se importa E o homem não se importa Pois é isso Vão embora Agora se há uma pessoa Que não O que é que Conselhos práticos Que eu posso dar É pá Pôr uma toalha Uma toalhinha É bom Pôr a toalha E depois Irem banhar-se a seguir Se for uma coisa Que vocês Ou pinar logo no ducho Ou pinar no ducho Também é bom Mas o pinar no ducho Tem um problema Não vê Não vê não Tens de estar à procura Também Tu deves ter um fluxo Porque se parece Monte Vesúvio Que horror Também Normalmente também Uma pessoa tem que estar à procura Olha, não há uma resposta Para isto É se Se ambos quiserem Se sentirem Porreiros com isso Avancem Sim, mas evitem Evitem o oral Se calhar É a minha É a minha dica E acho que a senhora Deve avisar o cavalheiro Ah, isso também acho Acho simpático Não é uma coisa Que um gajo Queira descobrir Com a língua Sim Não é uma coisa Que se queira descobrir Então, próxima pergunta Próxima pergunta Quando levantas a cabeça E parece Uma rena Com o nariz vermelho Parece que é isto de boca Querida Querido Estás a sangrar Um bocado das gengivas Devia-se ver isso Ai, olha Pronto Eu repito Para mim não Mas olha Cada um faça Faça o que quer Bom Esta aqui Depilação definitiva Sim ou não Depois a moda muda E como é que é? Olha Eu acho que Eu sou muito a favor Da depilação definitiva Definitiva E fora os pelos De uma forma Em geral Eu acho que a depilação Não vai mudar Para de repente Voltamos A ser um muço Aos anos 70 Não é que aquilo era Tipo uma carapinha Eu acho que não vai Eu acho que a pessoa pode Como assim? Vai ser moda Ter moda Nem vejo como é que isso pode ser uma moda Ter pelos Depois a moda muda E depois Eu acho que agora Já estamos Não é moda Mas agora Estamos na fase Da aceitação E da inclusão E se queres ter Ter-te nas varilhas E no pipi E onde tu quiseres É na boa Lá está Eu pessoalmente Não curto Mas estás nessa fase Em que tudo é aceitável Sim Agora é moda Acho que a moda não muda Não é moda Não é a moda Levantares um sovaco E teres ali A Amazónia Mas há soluções Para essas coisas Parece Eu não tinha estava a falar Sobre vasectomia com alguém E essas coisas são reversíveis Não é? Quer dizer A pessoa pode pôr um capachinho Não é? Não é um sovaco Não Eu estava a pensar mesmo lá em baixo Não é? Se a moda mudar A pessoa põe um capachinho Hoje em dia Há capachinhos impecáveis Que eles fazem mesmo Para as pessoas Nem percebem Nem percebem Imagina o que é Sabes Imagina o que é uma mulher Que tipo Eu acho que ele tem um capachinho Imagina o que é um homem Eu acho que ela tem um capachinho Lá em baixo Não e tu ires lá Voltando a este Hoje estamos a falar muito disto Sim do pipi E de repente levantas a cabeça E tens os bigodes E pior Estão a falar só Estão a falar Bigode com molho de tomate Sério? Ai não Tiveste a comer lasanha Bem Próxima pergunta Aqui está Isto há um degredo Portanto também não temos resposta Somos a favor da depilação Não é? A favor da depilação Sim, sim, sim E a partir de não é uma moda Isto não é notar Olha, esta pergunta é ótima para ti É feita pelo Nuno Que claro, tinha que ser um homem a fazer isto Olá Nuno Como ter uma relação séria Quando há tanto E agora vou abrir aspas Quando há tanto peixe no mar Como ter uma relação séria Quando há tanto peixe no mar Ai Nuno Para começar O que eu te posso dizer é Como é que tu vais ter uma relação séria A fazer as perguntas destas Isso é logo a primeira coisa E depois eu pôs um emoji de peixe Achei querido E que peixe era uma faneca Um bezugo Um bacalhau Como ter uma relação séria Quando há tanto peixe no mar Eu acho E agora uma resposta um bocadinho mais séria Eu acho que quando tu gostas de outra pessoa E acreditas nesta ideia de que Tens mais a ganhar numa relação monogâmica Do que a perder Então é fácil estar numa relação monogâmica Acho que é isso Quer dizer Se calhar o que tu tens que fazer É comeres Passares em um período Em que estás basicamente Num daqueles bufês de sushi Em que estás a comer Todo o peixe que há por aí E depois pode ser Que encontres um peixe muito especial Com quem queiras passar O resto da tua vida Eu acho que também tem a ver com fases da vida Se calhar há alturas Em que te apetece o tal rodízio de peixe E há outras em que encontras um atum E ficas feliz Uma espetada mista Uma espetadinha mista Mas depois há outra altura em que te Se calhar quando encontras o teu atum Tu sabes que é o teu atum Sim E já não queres nadar no mar E vês as outras sardinhas todas boas E já não queres ir lá desolar Aquela sardinha gorda Aquela com mais gordura Aquela bem boa Bem boa Mas sim É o que eu acho E também acho que é assim À medida que nós vamos ficando mais Isto se quer mais para homens À medida que nós vamos ficando mais maduros Mais velhos Sei lá Não há tanta necessidade De andar com muitas mulheres Para validarmos o nosso ego Às tantas o homem fica mais tranquilo E eu sem dúvida nenhuma Que acho que tenho muito mais a ganhar Numa relação monogâmica Do que andando por aí No Forro ao Bodó Sendo que é isso que Continuas a fazer Não Isso é tão mentira Ainda há pouco Estavas a dizer que eu era um loser E que ninguém me pegava Há momentos Não Ninguém te pega para uma coisa séria Ah sim Ninguém pega para uma coisa séria Agora para andares aí na rama Não é Vá Conta lá a última pergunta Bom A última Esta é muito pertinente Conta Da Cristina A Cristina pergunta As formigas Têm joelhos? A Cristina A Cristina tem muito tempo livre Parece A Cristina passa muito tempo A pensar em coisas Mas a verdade é que Eu não sei Mas espera lá Eu diria que não Porque elas não têm Não têm articulações Mas ouve lá Oh Ana Desculpa lá Mas já viste Olha Vou procurar Vou já vou lá Não andam com as pernas Todas esticadas assim Não andam assim As formigas não andam Com as pernas todas esticadas As formigas têm Têm assim alguma curvatura Vamos lá procurar Vai lá ao Google Ver se as formigas têm joelhos Que é uma coisa que já agora Diga-se Passagem a Cristina Podia ter feito Antes de ter feito esta pergunta Olha Ana Está neste momento Sabes quantos pés Tem uma formiga? Tem Ora bem Três de um lado Não Quatro de um lado Oito Pensei que este é quatro Um lado Três de outros Uma formiga Uma formiga que visou a mina Não Tem seis pés Seis pés Ok Seis pés E joelhos Opa Sobre joelhos não vem nada Mas tem que ter joelhos Quer dizer Então como é que elas jogam à bola? Como é que elas É que isto depois leva para formigas Leva para formigueiro Bom Bom Mas eu não estou a ver nada sobre joelhos Ok Só diz que os pés delas são muito fortes E que podem levantar 20 vezes o próprio peso do corpo Opa Ok Vamos lá ver Em média duram 40 a 60 dias Oh Coitadinhas Vivi há pouco tempo Ok As formigas Cada uma tem seis pernas Cada uma E cada perna tem três Como é que se chama isto? Estou-me a dar aqui uma branca Cotovelo Articulações Três articulações Não é cotovelo Tu apontaste para o cotovelo Como é que se chama isto? Porque é uma articulação Como é que se chama isto? Um cotovelo Pronto Cada perna tem três Três articulações Por isso Olha Não sei se tem joelhos Mas ficas sabendo Que tem dois estômagos Olha Uma coisa daquele tamanho Já viste? Dois estômagos Comem muito Mas para que é que elas querem dois estômagos? Se calhar às vezes estão mal dispostas de um E passam para o outro Já está cheio Realmente Ah Eu respondo Um estômago prende o alimento E o outro É para que o alimento Seja compartilhado com outras formigas Como é que é nojo? Como é assim? Elas guardam lá e depois regurgitam É, deve ser E cospem e dizem Olha, está aqui Afinal não quis Cope-te Olha, eu por acaso acho simpático Imagina que eu ia agora ali ao Vilejo E ontem tinha ido ao Vilejo E tu dizem Ai, nunca fui Ah é? Toma lá Toma lá, Ana Ficas sabendo também São insetos limpos e arrumados Olha, olha Já é mais do que muitos homens que andam aí Ah, pois é Já é muito mais que O Dioguinho não digo Não, o meu Diogo é muito assiado O Diogo é muito assiado Além de giro E esperto E fofinho Então, eu acho E o melhor namorado do mundo Ai, que nojo Sendo que elas têm três articulações das pernas Quase seja que têm joelhos Eu acho que têm joelhos Eu acho que foi fim Diz joelhos Porque és algarvio Sim Olha, eu não quero acabar com esta pergunta Arranja-me aí mais uma pergunta Eu tinha aqui uma que era bem simpática Já estamos numa hora e dez Mas eu não quero saber Isto é assim, Ana Isto é o primeiro episódio Vamos dar às pessoas o que elas querem Olha, eu vi isto Eu não sei se tu padeces deste mal Mas eu revi-me muito nesta pergunta Atormenta-me Diz a Isabel A Isabel Atormenta-me Que as palhinhas do leite com chocolate Sejam em papel E fico tudo uma merda Olha, todos os dias Eu vivo isto com os meus filhos Tu passas isto com os teus filhos? Passo Com o Mateus já não Mas a Medita baba a palhinha toda Sim E ela bebe E ao fim, dois segundos E já está Eu pego no pacote e está cheio Não está A palhinha é que está feita Tem papa Sim Eu percebo esta cena Do ambiente e coisa E não haver plástico Nunca peço palhinha em lado nenhum Agora, faça uma palhinha de jeito Não é? Não, não Tens que ter A miúda não consegue sugar Olha, vou deixar Começa a passar Olha É assim Eu tenho Cá em casa Temos palhinhas de metal Que lavamos E então usamos essas Verdade Mas tu pegas no pacote Escolar que já traz a palhinha incluída É mais rápido Pões a palhinha Não tens de estar a verter aquilo Para um copo Ou para o que seja Ou tu espetas mesmo a palhinha Essa palhinha Tem espeta Mas são pequenas Não são grandes Mas aquilo espeta Tem tudo Aquilo é de metal Se quiser espeta Aquilo é de uma pessoa Eu sei que é uma palhinha de metal Perguntava era se o tamanho Era ajustado a um pacote De leite escolar Não, não é Portanto é uma palhinha grande É uma palhinha grande Mas acho que também dá para comprar pequenas Mas sim De bambu já Sim, de bambu também Agora as de papel Não servem para nada Mas aquilo é uma palhinha Placebo É um flagelo Aquilo é só para eles dizerem que Olha, tens uma palhinha aqui Não mais vale não trazer nada E a pessoa assume Que tem de pôr aquilo num copo Ou comprar a sua própria palhinha reutilizável Sim, mas filhos Ok, é papel Mas continua a ser uma palhinha de utilização única Às vezes nem única é É meia Eu concordo Isso é um problema É um dos grandes flagelos É um flagelo O país não é para a frente assim Até porque Quer dizer, os golfinhos Estás-me dizer que um golfinho Com uma palhinha de papel no olho Não fica também todo lixado Também fica Não, porque ela fica Ainda não chegou ao tejo Ou lá para onde estão as palhinhas Não estou a dizer isso Estou a dizer um gajo Vai mesmo ali aos submarinos Espetar no olho do golfinho Uma palhinha Isso é desagradável Isso é um pouco simpático Isso faz mal Não, mas é grave Se calhar então Aqui a proposta que nós damos à pessoa É comprar palhinhas de metal ou de bambu Ou ensinar os filhos a beber por um copo Também vai saber Mais tarde ou mais cedo É uma coisa que dá jeito Aliás, cara É a própria Isabel Que ainda bebe por palhinhas de plástico Se calhar Será? Se calhar Não, mas é verdade Agora, por exemplo Nos bares Ou vais sair à noite Ou vais beber um copo E há muitos sítios Onde as palhinhas já são de plástico Tu bebes uma vida de adultos E vem uma palhinha de plástico De plástico? Não de papel De papel, desculpa De papel E aquilo de facto fica tudo manhanha Mas tu vais beber coisas E às vezes parte só Acontece isto De estar tão De ficar molhada no meio Parte-se Sim, sim Olha, é toda uma desgraça Mas tu bebes coisas Acaba com isto Tu bebes coisas por palhinha À noite Vais beber um drink E bebes com uma palhinha Um cocktail Então não há tantas bebidas Que se portêm em várias camadas E que ele tem de ser bebido Ai meu Deus Onde é que tu andas a ir? Eu bebo gin Gin tónico Normalmente é o que eu bebo Sim, mas às vezes pedes um cocktail Ou Muitas vezes os cocktails sem álcool Que tem várias camadas E é com palhinha Ok, então somos contra palhinhas de papel Somos contra Acabou-se Acabou-se essa brincadeira Vamos salvar o ambiente Mas vamos acabar com estas palhinhas Que não servem para nada Ok? Sim, usem palhinhas Lá está Olha, sabes Eu tinha aqui Acabei de receber um e-mail A IMG é patrocinados Para uma empresa Que faz palhinhas de papel Já foi Pronto Então é isto É isto É o nosso podcast Vamos Eu depois ainda vou fazer aqui Umas coisas Edição E magia E pronto E é isto Isto ficou muito grande Não, está com um minuto e doce Está ótimo Isto é o que as pessoas gostam Vamos ter pessoas de falar já As pessoas gostam Então o que é que temos de dizer? É o mesmo que basicamente Não separar Mas este programa Este podcast Ah, eu já não sei fazer isso Este podcast é produzido por mim David Cristina E pela Ana Garcia Martins O podcast Não confundir com o podcast Separados de Fresco Não, isto é outra coisa Muito melhor Este é o podcast Pijaminha de Cenas Somos patrocinados Olha, eu já arrumar o meu sítio Já estás a arrumar Somos patrocinados pela maravilhosa Glovo Uma empresa que traz Tudo o que vocês precisam Onde vocês precisam Sem vocês terem que se chatear assim muito Que é assim uma proposta de valor Fantástica Façam-nos perguntas Por Instagram Sim, povo Nós todas as semanas Iremos abrir caixas de perguntas Para responder perguntas Tão ou mais pertinentes Do que estas Exatamente Vocês viram Foram bem interessantonas Se vocês tiverem ideias de temas Que gostavam que a gente aprofundasse Também Sugiram também Tudo Se quiserem fazer um podcast Por nós Gravem e mandem Se conhecerem alguém Que quer patrocinar isto Que não faça palhinhas de papel Também estamos prontos Para receber propostas E acho que é muito isto Este foi o nosso piloto Para a semana vai ser Provavelmente melhor Beijinhos e até à próxima Beijinhos Um grande beijinho Nos vossos corações Ai Ai Tchau 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 Tchau